O grande empresário aqui, Gustavo Teixeira, bacana presença aqui no Divino, Minas Gerais. Nós estamos comendo aquela carne saborosa aqui, é filé mignon. Macia, muito boa. Muito obrigado, Paulinho Vicente, a família toda. Sempre recebendo a gente muito bem aqui, que Deus continue abençoando a família. Em nome de Jesus Cristo. Abre ele, abre ele. Obrigado, Paulinho. Mostra aí agora o gênio aí, Paulinho. O rei do material de construção de Divino. Quem dera, hein? Material de construção é com quem? Com Cristiano. Como é que é o nome da loja lá, Cristiano? Concretiza o material de construção. Concretiza o sonho das pessoas, não é isso? Isso tem aí. Fica um grande corretor aí, ó. Obrigado, boa noite. Obrigado, Paulinho. A carne tá macia, como, Cristiano? A carne tá macia. Vamos pegar um pouquinho. Nossa, tá macia. Tá macia, tá. Vou fazer companhia com vocês. Pausou e falou. Não. Eu tô querendo encaixar aqui. Começa. Vai, Cristiano. Vai conversando com ele aí. Vai bater no topo com ele aí. Vê se a carne tá boa aí, Cristiano. Tá ótima. Carne boa. Agradecer a família do Paulinho mais uma vez. Muito obrigado. E que Deus continue abençoando. Carne macia e gostosa. É só na casa do Paulinho. É isso aí. Podemos fazer satisfeita não, né? Tá dando pra ver. Fala que você tá começando com o mestre de obra aí. O pedreiro, profissional, trabalhador de fora. Hoje é dono da loja do Concretisa. Realiza o seu sonho comprando lá na Concretisa. Preço de qualidade, né, Paulinho? Com certeza. Tão tentando, né? Tão melhor do Brasil mesmo. E, Cristiano, fala pra gente aí. Entrega indivina em toda a região? Isso aí. Indivina em toda a região. Nas roças. Se despreocuparão. Nós estamos chegando lá devagarinho. Coisa boa. Agora vamos filmar aqui o... Panela cheia, panela cheia. Olha ele aí chegando aí, ó. Ó, carne de primeira qualidade, filé de um, maçã do peito, músculo. Olha o pratinho do homem aí, ó. O homem é... O homem é bruto. O homem é bruto. O homem é bruto. Ô! Paulinho, fala um pouco pra gente de como é que foi o direto da roça. O que você tá achando lá? Já teve a final ou ainda vai ter? Já foi a final domingo passado. Agora foi a final, vai ter o segundo tempo. O primeiro, que foi o primeiro tempo. Agora vai ser o segundo tempo. Quem foi o... Quem foi o... O campeão lá? É o Enzo. Enzo Violeiro. Primeiro lugar, Enzo Violeiro. Segundo lugar, Johnny. Você conhece ele, Paulinho? Conheço pessoalmente. Gente boa da melhor qualidade. Então manda um abraço pra ele. Alô, Enzo Violeiro. Aquele abraço pra você. Pro Johnny, que mora em Carangola. Um abraço pra você. Muito obrigado aí pela grande participação. E faltou ele lá, hein. Ô, Enzo. Se você... Se o Gustavo estivesse lá, com certeza, ele seria o primeiro lugar lá. É o rei da Viola. Agora o grande empresário que tá aqui de Vino. É o nosso corretor. Não é isso, não é isso, Cristiano? É isso aí. Tá famoso, Paulinho. É que é a história do ninja. Do ninja? Tá famoso. Que ele foi pagando pra todo lado. Fica fechando o negócio mesmo na cidade. Graças a Deus, senhor. Ô, aqui. Filma essa panela de carne aqui. Olha que coisa saborosa, ó. Maçã do peito e muscula, gente. Tá macia, tá derretendo de bom. É, Paulinho. Comer carne é só na sua casa mesmo. Porque do jeito que tá aí, o negócio tá difícil. Ó, maçã do peito, gente, ó. Eu como maçã do peito. O resto eu levo a leite. É brincadeira, gente. A carne tá gostosa mesmo. Saborosa, macia. Essa fartura de carne aqui. Só na casa do Paulinho, né, Cristiano? É isso aí. Porque tá feio o negócio. Lá em casa tá sendo o ovo frito, a carne moída. E vão levando. E vão levando. Do jeito que dá. Frango. Nossa, que também tá bom, né? Mas tá melhorando, tá melhorando. Deus tá abençoando. Paulinho. Cristiano, calma mais, né? Não, não. Muito obrigado. Olha, você que é um cara influente. É um formador de opinião na cidade de Vinho, no Minas Gerais. Qual que é a sua opinião esse ano pra presidência da República? O que que o senhor me diz? Ó, com certeza, o Luna vai chegar aí pra dar alegria ao povo novamente. Comer três vezes ao dia. Porque, infelizmente, o povo tá passando fome. Você vê na televisão aí, ó. No supermercado, o pessoal pegando osso lá pra levar pra casa, infelizmente. O povo tá precisando, ó, de trabalho. Com certeza. O trabalho dignifica o homem. O homem e a mulher também, com certeza. O povo precisa de trabalhar e ganhar dinheiro e viajar, igual na época do Lula. O pessoal trabalhava. Eu, ó, eu falar com você é verdade. Eu, na época do Lula, eu cheguei em Manoassu, saí um centavo no bolso, saí com a caminhada de zero quilômetro. 2013. Uma estrada completa. Cabine dupla. Quer dizer, eu não teria 30 mil pra comprar ela, mas comprei ela por 60 meses, paguei mil reais por mês. Graças a Deus, consegui pagar. E, com certeza, o Lula veio aí com tudo. E o Lula, no comando lá em Brasil, se Deus quiser, o povo vai voltar a sorrir, trabalhar e comer duas, três vezes por dia e viajar também. Eu penso assim. E eu vou te falar a coisa, hein. Eu tô falando aqui o Lula, porque quando o Lula veio como candidato, eu ia votar pra ele. Na última hora, o Moro fizeram a panela e tiraram o Lula pro Bolsonaro ser o grande vencedor. Inclusive, eu votei nele, porque eu falei assim. Se não for o Lula, eu não vou votar pro outro, não. Vou votar pro Bolsonaro. Mas, infelizmente, ele veio com um papo muito bom pra mudar o Brasil. Infelizmente, ele falou que na época dele não ia ter ladrão. Infelizmente, os filhos dele estão se arrumando aí. Eu acho que o Bolsonaro veio com uma proposta muito boa. O povo confiou nele. E a resposta do povo vai dar na ONU agora, se Deus quiser. Paulinho, nós estamos aqui tendo esse bate-papo. Hoje, algumas pessoas aí são a favor do Lula, outras contra. E algumas pessoas querendo algo novo, né. Nem Lula e nem Bolsonaro. Mas, eu acho que todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos. Às vezes, o que é bom pra mim não é bom pro senhor. Mas, o Lula não roubou demais, não. No governo, não o Lula, mas no governo do Lula. Pessoas que estavam atrás dele não roubaram demais. Não teve vários escândalos. E hoje, no governo do Bolsonaro, a gente não vê o que a gente viu lá atrás no governo do PT. E o senhor não acha melhor sair Lula, talvez sair Bolsonaro e entrar um novo presidente, pra ver se as coisas mudam, pra ver se os preços das coisas começam a cair, né. Porque hoje você vai no mercado, tudo muito caro. Um requeijão hoje, que antigamente era 4 reais, você tá pagando 10, 13 reais. O quilo do tomate, que era 3 e pouco, 4 e pouco, hoje é 10. E as coisas vão subindo cada vez mais. Então, o que o senhor acha disso aí, da questão de, voltando aí à pergunta, dos roubos que houveram aí no governo Lula? Foi comprovado, inclusive. Ô, Gustavo, com certeza teve roubo. Mas eu acho que o Lula fez assim, a equipe dele, algumas pessoas roubaram. E do Bolsonaro também, você não precisa pensar que tem filho dele, inclusive. Já fizeram levantamento aí, tem roubo de, esqueci o Queiroz, não sei o que lá. Sim. O Moro, o Sérgio Moro, ele... Tem a famosa rachadinha, né, aqui. Tem a rachadinha do filho do Bolsonaro. O Moro também, inclusive, tem um negócio aí, passou no Fantástico, tem alguém querendo condenar ele, não sei o que é que ele fez lá. Aquilo foi uma grande julgada que eles fizeram. O que que acontece? Foi explicado mais ou menos assim. Tipo assim, o Moro fez o que fez pra tirar o Lula da concorrência. Porque se o Lula tivesse aí, o Bolsonaro com certeza não ia ganhar. Então você quer me dizer, desculpa te derrubar, que o Sérgio Moro, no caso, foi uma forma que o Bolsonaro, ou alguém encontrou pra tirar o Lula e o Bolsonaro entrar? Com certeza. Ah, tá. Isso aí foi a grande julgada. Foi até falado assim, que o Sérgio Moro seria um arco de futebol. Aham. Alguém, o Bolsonaro falou assim, se não ganhar esse jogo, você vai trabalhar pra mim. E deu o que deu, deu o que deu. Acabou as eleições, onde é que o Moro foi trabalhar? Pro Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele acha que ele é a autoridade máxima do Brasil e do mundo. E o que que ele fez? O Moro não tava fazendo de acordo com ele. Ele, ó, mandou ele embora e pronto. Ele era candidato a presidente do Sérgio Moro. Mas agora estão descobrindo o apoio dele, mas eu acho que vai vir como senador. Isso aí. Mas a grande julgada foi tirar o Lula da concorrência. Porque se não tira o Lula da concorrência, o Bolsonaro com certeza não ganhava. O candidato que o Lula apresentou na última hora, o Haddad, lá de São Paulo, infelizmente. Eu até vou ter, na verdade eu vou ter o Bolsonaro, porque eu pensei que ele envia com um plano muito bom. Muda o Brasil, o Brasil precisa melhorar, acabar o roubo. Porque eu te falo uma coisa, o Lula é o seguinte, o Lula, não vou falar que não teve roubo lá não, que teve também. Mas o Lula fez assim, o Lula fez um roubo e falou assim, a metade aqui é pro povo. Metade é pro povo e metade é pro pessoal da equipe, a grande equipe deles. E infelizmente o roubo no Brasil está em Deus, enquanto os portugueses vieram aqui, os brasileiros roubavam o ouro e por aí. Mas se Deus quiser, com certeza, muda o Brasil, o Lula vem aí e o país precisa melhorar. O Brasil, infelizmente o Brasil, ele é um país que antigamente o Lula viajava mesmo, ia pra outro país, era bem recebido. Você vê que agora teve um encontro aí, Bolsonaro nem foi, mandou o Paulo Guedes. Paulo Guedes, é porque que não foi lá, porque a Amazônia infelizmente estão vendendo aquilo lá pra, é roubo né, de madeira pra outros países. E com certeza, vem o Lula pra pôr moral no Brasil e o Brasil ser acreditado novamente em Roma Brasil, Lula 13, buzinou 13, valeu? Ô Gustavo, o que que você acha, dá a sua opinião aí, sobre virar a câmara pra lá de lá e dá a sua opinião aí? Qual o candidato que tem, você acha que tem, Bolsonaro, Lula e mais quem? Quem seria a opção pro povo escolher? Você acha que tem a opção, o terceiro candidato aí pra ser pagado também? Pode mandar também. É, Paulinho, então, tô com certa dificuldade aqui pra virar a câmara. Quer dizer, eu queria só virar aqui. Não, peraí. É... Não, peraí. Tchau.